Primeiramente foi uma denúncia, denúncia anônica, dando conta que na rua, ao norte de abril, 596, estava acontecendo tráfico de drogas. No local lá, nós conversamos com a proprietária da residência, passando a situação para ela, ela franqueou a nossa entrada, e durante buscas, no quarto do menor Pedro Henrique, foi utilizado lá nos pertences deles, uma sacola plástica, e nessa sacola continha 500 pedras de crack, e durante as buscas também foi utilizada uma carteira, e dentro dessa carteira havia uma quantia de R$ 1.363,00 em dinheiro. Esses menores, ou pelo menos esse menor que você citou, é muito mais, é um trajeto? Sim, eu já tive um envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive o céu que se apresenta recentemente, e uma ocorrência pública. A Patran está atuando na fiscalização de trânsito, e também inibindo qualquer prática delituosa. A gente está sempre atuando, não importa qual seja o crime que o infrator venha cometer, tanto no trânsito, como outras práticas delituosas, a Patran sempre está à disposição a ajudar os nossos amigos, os nossos parceiros aí do noturno, que sempre estão pedindo apoio, ou vice-versa, a gente também sempre está pedindo apoio, e a Patran, desde o dia primeiro até hoje, a gente já logrou êxito aí em várias apreensões de drogas, e várias prisões de autores por tráfico de drogas, e está exercendo um ótimo trabalho.